Olá, meus amores, bom dia. Mais um dia concedido por Deus. Aleluia, glória a Deus. Tema da pregação de hoje, providência divina. Entregue os teus planos a Deus. Amém? Entregue os teus planos a Deus. Provérbios 16, 3. Confia no Senhor as tuas obras e os teus projetos serão estabelecidos. Queridos, provérbios são uma fonte de sabedoria, prática para a vida cotidiana. E neste versículo somos lembrados a importância de confiar em Deus em todos os planos e empreendimentos. O autor nos ensina que ao entregarmos nossas obras ao Senhor, Ele estabelecerá nossos projetos. Você sabia? É natural para nós fazermos planos, estabelecermos metas para o futuro. No entanto, muitas das vezes esquecemos que a nossa capacidade de realizar esses planos é limitada. Em vez de confiar apenas em nossas próprias habilidades e recursos, somos chamados a confiar em Deus e reconhecer sua soberania sobre todas as áreas da nossa vida. Entregar nossos planos a Deus não significa abandonar toda responsabilidade ou passividade. Pelo contrário, significa reconhecer que Ele é o autor da vida, é o mestre do universo e que Ele tem o poder e a sabedoria para guiar nossos passos, estabelecer nossos projetos de acordo com a sua vontade perfeita. Quando confiamos nossos planos a Deus, estamos convidando-os e nos orientar e nos dirigir e nos capacitar para cumprir sua vontade em todas as áreas da nossa vida. Ele promete nos guiar no caminho certo e nos abençoar com sucesso e prosperidade de acordo com seus planos soberano. Portanto, que possamos seguir o conselho dos sábios provérbios e confiar ao Senhor todas as nossas obras e planos. Que possamos render nossas vidas a Ele e buscar sua orientação e direção a todas as decisões que tomarmos. Que possamos descansar em certeza de que Ele está no controle, que Ele fará prosperar os planos que estão de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Pai de bondade, Pai de amor. Eu quero entregar todos os meus planos, todos os meus projetos nas Tuas mãos, Senhor. Coloque a Tua mão poderosa, guia os meus passos, guia a minha vida, Pai. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Realize os Teus planos nas minhas vidas. Que nenhum dos Teus planos seja frustrado em nossas vidas, Pai. Mas que sejam concretizados em nome do Senhor Jesus, Pai. Traz calma nos nossos corações para esperarmos o tempo certo do agir de Deus em nossas vidas. Porque para toda coisa ter um propósito, meu Pai, ter um tempo certo. Em nome de Jesus, nos ensina a esperarmos o Teu tempo, meu Pai. Que nós não possamos, meu Pai, em momento nenhum passar a Tua frente. Que possamos esperar o agir de Deus. Porque, meu Pai, os Teus planos são perfeitos, meu Pai. São maravilhosos, são agradáveis, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o nosso dia, meu Pai. Com paz, com amor, com prosperidade, com presença de Deus e com livramento, meu Pai. Toma nossa família nas Tuas mãos e todas as áreas da nossa vida nas Tuas mãos. Que nossos projetos, meu Pai, possam se tornar realidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.